Minas Gerais está em estado de alerta para temporais. A repórter Virginia Nalon tem as informações. Boa noite, Virginia. Boa noite, Celso. A Defesa Civil informa que em Belo Horizonte são esperados raios e ventos de até 50 km por hora. Até agora já choveu 40% do previsto para todo mês de janeiro. A Prefeitura da capital diz que mais de mil imóveis estão em situação de risco. Em todo o estado foram registradas 11 mortes nos últimos quatro meses em decorrência das chuvas. 18 municípios atingidos no estado já decretaram situação de emergência. De Belo Horizonte, Virginia Nalon. Obrigada, Virginia. A frente fria que chegou à Bahia no começo do ano já provocou transtornos. Vamos ao vivo até Salvador com o repórter Fagner Coelho. Oi, Fagner. Boa noite a você. Ainda chove aí? Oi, Janine. Boa noite a todos. Agora a chuva deu uma trégua na cidade, mas durante o dia o temporal alagou diversas casas da periferia e inundou ruas da nossa cidade. Segundo a Defesa Civil, foram registradas 70 ocorrências relacionadas à chuva. E choveu 150 milímetros nos últimos três dias, aquilo que é esperado para o mês inteiro na cidade. De acordo com o Instituto de Meteorologia, deve continuar chovendo até o domingo. De Salvador, Fagner Coelho.